Fala torcedor do Tricolor beleza? Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos na mesma hora que for postado aqui no canal, e deixa o like. Tricolor conta com boa atuação de Rafael para segurar o Tigre na primeira etapa e resolve o confronto com dois gols de atacante após o intervalo, com faltas, cartões amarelos e mais chances para os donos da casa. O São Paulo contou com boa atuação de Rafael para terminar o primeiro tempo sem sofrer gol, antes dos 10 minutos. Por exemplo, o goleiro Tricolor fez boas defesas em finalizações de Blondel e Luciati. Na sequência da partida, Rafael manteve o ritmo de trabalho, evitando o gol em tentativas de retegui, após vacilo de Natan e Castro. Mas o São Paulo também levou perigo ao adversário. Erisson teve a melhor oportunidade para os visitantes, mas dessa vez foi a estrela de Marinelli que brilhou em chute de Erisson. O São Paulo voltou da segunda etapa no ataque antes do gol de Erisson. Aos 11 minutos, a equipe Tricolor quase abriu o placar com Michel Araújo, depois de boa jogada individual, e Mendes, que acertou a trave. Com o jogo mais controlado, o Tricolor evitou pressão. Dos donos da casa, não sofreu na defesa e deixou a vitória mais tranquila aos 28. Novamente com Erisson o atacante recebeu o lançamento da defesa. Passou pela marcação e contou com um desvio na marcação após finalização para definir a vitória São Paulina na Argentina. Já se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhuma notícia e novidade do time do São Paulo. Estamos juntos vai São Paulo!